Nintendo Ban e finalmente vazou o jogo esperado, né? Pokémon World o Shield, não consegui pegar uma versão ainda, mas acredito que até amanhã já tenha então vamos mostrar aqui, estou usando uma versão 901 da Nintendo num SXOS 292 também testei esse jogo em formato XCI em formato NSP e também no formato NSP usando o Atmoser modificado 094 para a 901 da Nintendo então Pokémon World funcionando perfeito para os consoles na 901 vamos dar aqui um, só provar para vocês que está funcionando vocês lembram que antes eu tinha uma versão que era pré-download e não abria mostrei no vídeo lá da legenda em português, do Mario e Sonic do Olympic Games então só mostrando aqui para vocês que o jogo vai rodar perfeitamente e já vou dar um aviso, tá? quem estiver usando o 90DNS aquele modo que protege a agenda da Nintendo parece-me pena que não tem português, né? parece-me que ele está burlando isso então quem quer jogar esse jogo antes do lançamento pegue e exclua sua conexão com a internet pelo menos por enquanto não se sabe se o modo Stealth está conseguindo bloquear o acesso a Nintendo mas o 90DNS esse sabemos que não está funcionando eu como não uso a internet só uso as vezes quando eu vou gravar algum vídeo para mim não afeta em nada tá? então beleza aqui ó joguinho né funcionando tá? não vou mostrar o jogo porque a Nintendo está pegando pesada com quem está dando spoiler tá? então é só mostrar para vocês que realmente o jogo vazou por enquanto Pokémon Zord acredito que amanhã já tem o Shield também e repetindo né como eu tinha prometido quem fez bloqueio comigo comprou um console e um cartão é só me pedir o link desse daqui testadinho funcionando perfeito para qualquer desbloqueio 901 tá? então quem fez comigo só me pedir o link já está aí o jogo testado por mim na minha nuvem particular e quem não fez é só procurar aí um lugar de confiança e baixar então é isso aí só falando aí que o jogo vazou realmente agora funcionando joguei já uma meia hora assim que der o dia 15 eu trago para o canal para não ter problemas com a Nintendo mas jogo funcionando testadinho agora é só você escorrer atrás um abração a todos e até o próximo vídeo